Os navios quebra-gelo têm um casco reforçado e uma pró-poderosa, capaz de quebrar e esmagar o gelo à sua frente. Além disso, possuem motores potentes para garantir a força necessária para atravessar as camadas de gelo mais densas. Esses navios são essenciais em regiões como o Ártico e a Antártica, onde o gelo é um obstáculo constante para a navegação. Eles são utilizados para abrir rotas marítimas, permitindo que outros navios comerciais possam passar e transportar mercadorias. Além disso, são fundamentais para pesquisas científicas e expedições, permitindo que cientistas e exploradores cheguem a lugares remotos e estudem o ecossistema polar. Uma curiosidade interessante sobre os navios quebra-gelo é que alguns deles possuem hélices reversíveis, que podem ser giradas em sentido contrário para quebrar o gelo com mais facilidade. Essa técnica é conhecida como roubo de marchas e ajuda a navegar em condições extremas. Existem diferentes tipos de navios quebra-gelo, desde os menores e mais compactos. Até os maiores e mais poderosos.